Bom, vamos iniciar um pequeno tutorial para dar uma instrução aí. Pessoal que tem interesse em instalar o Fenix 3.0 e atualizar para 4.0 e está tendo alguma dificuldade na instalação do produto. O cabo simulador vem com 12 simuladores diferentes. Tem até o RealFlight 6.0, porém essa minha máquina não suporta esse tipo de simulador devido a sua placa de vídeo. Mas o que interessa na verdade em questão é o Fenix 4.0. O simulador vem com duas mídias, que são o software de instalação, mais a caixa USB, onde vai ser conectado o cabo P2 Mono. Junto ao radiocontrole para simular aí o nosso simulador de voo. Vem também, acompanha também cabos para rádios Futaba, Spectrum e alguns outros modelos. Acho aqui já dá para pegar o ângulo legal, né? Então vamos iniciar a instalação do simulador. E na posterior eu vou configurar o rádio. O rádio que eu vou usar é o lançamento da Valqueira, o Devo 10, que no final da instalação do simulador eu vou configurar o Devo 10 para funcionar no Fenix. Muito simples. Mídia A, leitor de DVD. É um arquivo de imagem, ele vai abrir um Auto-ROM. Esperar alguns segundinhos, abrir um Auto-ROM. Pela minha contagem já deu 10 segundos. Caso não abra o Auto-ROM como fabriu aqui, botão direito do mouse, no símbolo do Windows, Internet Explorer, unidade e clicar em Auto-ROM, aplicativo. Como o nosso já abriu aqui, executar o Auto-ROM EXE, English Menu, instalar o Fenix 3.0. Porque 3.0 ele vai atualizar quando estiver online na internet. Vamos clicar aqui no botão 3.0, instalar o Fenix 3.0. O Windows pergunta se vai realmente instalar, pede autorização. Aqui você escolhe o menu de instalação em inglês, aperta o botão Next. Dá um zoom na câmera para a gente poder... Aí ele pergunta, que é o melhor. Seja bem-vindo à instalação do Fenix. Vamos lá no botão Next. Pergunta, pede autorização e aceita o contrato. Botão Next novamente. Clica nessa caixa para analisar. Botão Next novamente. Companhia Name, pode colocar qualquer um. Vou colocar só o M aqui para simplificar. Botão Next. Completa. Botão Next. Instalar. Já está instalando o Fenix 3.0. Vai demorar alguns minutos para instalar o Fenix. Vocês podem ver aí que está fazendo a cópia dos arquivos. Descompactando e copiando arquivos. Neste meio tempo, enquanto instala, eu vou configurar o rádio Devo 10 para funcionar no Fenix. Ao final do processo, depois que estiver instalado o Fenix, na minha máquina vai ser necessário instalar o DirectX 9 ou atualizar o DirectX. Mas isso depois que terminar a instalar o Fenix. Vamos para o rádio Devo 10. Estou usando uma bateria de lipo para alimentar o rádio. Vamos ligar o rádio aqui. Ok. Enter. Model menu. Vou selecionar o de baixo, modelo 2. Enter. Já está selecionado. Exit. Model Name. Model Name. Aí eu vou renomear. Renomear. Vou pular esse processo, porque vai ficar um vídeo muito extenso. Na verdade, não é o que nós queremos. Então, vai ficar só PH. Só PHO. 2. Ok. Depois, quando você estiver para mexer, você renomeia para Fenix. Apertei o Enter. Exit. Agora, vamos mexer na função Tape Select e selecionar Helicóptero. Swash Tape. Swash Tape nós vamos colocar para um servo normal. Um servo normal. Já está selecionado um servo normal. Exit. Então, vamos recapitular. Model Select. Seleciona o modelo 2. Exit. Swash Tape. Um servo normal. Seleciona. Exit. 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 Vamos desligar o rádio para salvar as configurações. Desliguei o rádio. Ele está salvando. Salvou as configurações. Agora, é só aguardar a finalização onde estamos instalando o simulador. Exit. 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 Exit.